Fala aí galera, beleza? Cadu Gamera Bom galera, é o seguinte, eu venho dar um aviso pra vocês que lançou os novos drives Pra Intel HD 4400 também, pra outras versões também, né? Que hoje foi lançada agora, né? Que eu vi aqui, um colega meu mandou pra mim Lá nos comentários, na fanpage, eu não tinha visto ainda, né? Então, como prometido, eu sempre trago vídeo mostrando pra vocês que tem drives novos É muito importante sempre atualizar Sempre tem melhorias em jogos, compatibilidade em jogos Que é o mais importante pra você obter a maior quantidade de frames Então, é muito importante você sempre deixar a sua máquina atualizada Entendeu galera? Isso é um drive oficial da Intel aqui, não é drive beta, nada É um drive oficial, porém, ele serve pra Windows 7 e Windows 8.1 Bom, eu não entrei no Windows 7 ainda pra instalar esse drive Mas eu tô fazendo vídeo aqui, porque eu vou fazer live daqui a pouco Eles sentirem o Windows 7, né? Então, não tem como entrar lá e fazer o vídeo, vai ficar muito em cima da hora Então, eu venho aqui pra avisar vocês Mas vamos ver se tem drive novo também pra Windows 10 A gente vai testar aqui, ó Vocês vem aqui em painel de controle pra galera que tem o Windows 10 Vem aqui em gerenciador de dispositivo E a gente vai ver se tem drive pra atualizar da Intel Vocês vão clicar aqui, né? Adaptadores de vídeo Clicar na sua Intel HD aí, qualquer versão Vão vir aqui em drives Clicar aqui em atualizar drive E fazer uma pesquisa do software de driver Vocês vão fazer uma pesquisa pra ver se vai buscar algum drive novo Lembrando que eu fiz um vídeo anterior que eu vou deixar na tela do lado direito pra vocês Em cima ou no final do vídeo Vai ficar na tela pra vocês aí Ou no cantinho direito tem uns pontos de exclamação Ou no final do vídeo Olha lá No caso aqui No caso, a gente já atualizou o drive novo pra Windows 10, né? Que seria 29 de nove de 2016 Foi o último drive lançado para o Windows 10 Estranho, né, cara? Lançou um drive pra Windows 7 e Windows 8.1 Mas não lançou pro Windows 10, cara? Que loucura, cara É meio que estranho, né? Mas bom Segundo site aqui é pra Windows 7 e Windows 8.1 Pro Windows 10 é diferente os drives, galera Entendeu? Geralmente dá até erro Nem instala nada Eu também não cheguei a testar E também nunca cheguei a fazer isso, entendeu? Se vocês quiserem testar aí no seu Windows 10 Instalar o drive Windows 8.1 Mas eu não recomendo fazer isso Porque aqui tá explicando É bem explícito, né? É o Windows 7, 32, 64-bit e Windows 8.1 Aqui pro Windows 10 é um drive separado Lembrando que essa data desse drive aqui, ó É... O drive que a gente atualizou Que eu fiz no vídeo passado Que eu deixei na tela pra vocês É dessa forma que eu mostrei aqui É um drive oculto, né? Ele não apareceu pra atualizar Aqui no site E sim apareceu aqui no gerenciador Aqui no adaptador de vídeo pra atualizar Aí no caso se a Intel for diferente Vocês cliquem aqui, galera É muito simples, entendeu? 4.000 Vamos ver se a 4.000 lançou também É, pra 4.000 não lançou, galera 4.000 não lançou Vamos ver pra 4.2 Pra 4.2 já lançou 4.2 em diante lançou, né? Porque a 4.2 em diante Ela tem suporte ao DirectX 12, galera Por isso então Esses drives sempre vêm pra Intel HD mais nova Pra galera Muita gente que tem Intel HD 3.000 Vamos testar aqui 29 do 9 do 8 Pode ver Não tem, cara Não lançou Olha, 2015, cara Não lança drive Coitado pra galera que tem Intel HD Intel HD 2.500 Vamos ver Olha lá Pode ver, cara Não lança drive Agora vamos ver pra 5.500 Que muita gente no meu canal Que me acompanha Tem Intel HD Olha lá 20 do 10 de 2016 Também lançou drive Olha que coisa esquisita, né, cara? Ué, será que eu Tenho alguma coisa errada? Pra 5.500 também não lançou? Porra Vamos ver Onde está o nome completo? Intel HD 5.500 Olha lá, cara E tá como drive beta ainda 20 do 10 de 2016 Tá como beta Esquisito, cara Só lançou pra 4.400, galera Pra 4.400 Então a Intel Acho que tem um amor muito grande Pela Intel HD 4.400 E pra 4.2 também lançou, né? Olha que coisa esquisita, né, galera? Olha lá Esse site da Intel é meio loucão, velho Bom, galera Eu vou deixar o link do site Pra vocês deitar Fazendo esse teste aí Caso vocês quiserem testar Arriscar E instalar o drive do Windows 7 E do Windows 8.1 No seu Windows 10 Fica com sua conta e risca Eu não vou fazer isso Porque eu já atualizei Eu ensinei no vídeo passado Como atualizar o drive oculto Que é um drive mais novo Do que esse que está mostrando aqui Como a gente mostrou No adaptador aqui, ó Vocês podem ver Que o drive é mais novo Que está mostrando ali no site Entendeu? Tá aqui, ó Adaptadores Vem aqui Atualizar drives, né? Aqui, ó Cadê? Opa Olha lá 29.09.2016 No site está 12.08.2016 Pra Windows 10 O último drive que saiu Mais recente Entendeu? Então eu vou deixar o link Do site Esse site que é oficial Da Intel É por aqui Que vocês vão achar Os drives novos Então é por aqui Que eu recomendo Você está baixando Entendeu? Então é isso aí, galera Infelizmente Não tem drive aqui Entendeu? Vocês podem tentar Também atualizar Pelo software Que atualiza drive Da Intel HD Também Vocês podem tentar Atualizar aí Mas vai mostrar A mesma coisa Que está aqui, galera Não tem que Coisar Pode ver, ó Eu vou abrir aqui Não está falando nada Para o Windows 10, galera Então o drive Realmente é para o Windows 7 Isso é alguma melhoria Algum problema Algum bug Alguma coisa do tipo Eu vou fazer uns novos Tests Para vocês no Windows 7 E comparar com o Windows 10 Se tiver diferença Eu trago comparativo GTA 5 Entre outros jogos aí Para mostrar Se teve melhoria Em relação de FPS Em jogos novos aí Beleza? Bom, galera Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Curtido Não esqueça De avaliar e comentar Seu comentário É sempre muito importante E se puder Compartar o vídeo Vai me ajudar muito Muito mesmo E se gostar do trabalho Se inscreva no canal Beleza? Agradeço aí Valeu Até mais Até o próximo vídeo aí E fui!